Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Direito, 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 tá sem fone Foi arrancar Arrancar o deal, arrancou Foi o fone, filho Vamos ver quem que a gente vai expectar Agora é o Pangaré do Zap Pô, só o nome incrível hoje, rapaziada O Pangaré do Zap Ó, o Pangaré do Zap pegou as armas do cara Ele pegou as duas armas do cara A Vasneve, ela é muito ruim, tá ligado? Apesar dela ter o... Mano, por incrível que pareça, rapaziada A Vasneve tem o mesmo time to kill da Lackman Sub, tá? Só que a Vasneve, ela tem o primeiro break dela Tipo, com 6 metros, acho E já, tipo, o TNK dela fica parecendo uma pistola depois Boa, 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 Pangaré Vai, Pangaré Não, 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 não Pangaré, você vai tomar do cara lá, pô Bom, a sorte dele foi que o cara prefiriu matar o cara que o Pangaré tinha miado Porque faltou, faltou juiz pro Pangaré nessa fight aqui Amassou o cara na primeira vez, o cara tá ocorrendo Só que o Pangaré já tinha tomado o tiro do cara lá de fora Ele sabia que o cara tava marcando Não precisava ter feito isso Vamos lá, pegou uma Lackmanzinha, Pangarézinho Ai, quase que ele se esconde Pô, aí o cara tá marcando o loadout É, cara A solo realmente é peculiar, rapaziada A solo realmente é peculiar, rapaziada O Black Noir sendo explodido, mano Meu Deus, o Black Noir Ele deixou o Preciso pra trás Pega o Preciso, cara Cara, o Black Noir sendo explodido fez meu dia, velho Ó, o cara tentando beitar Ó, uma Kastov muito boa, mano Pô, arrisco a dizer que é o loadout do pai Ah, não era preciso, era coisa Ah, arrisco a dizer que é o loadout que eu passei, hein, mano Alta velocidade Lentezinha, munição, cano e boca Legal, legal, setup legal, mano Setup muito interessante Pra Kastov, velho O Ben Penetron Tá com um setupzinho muito bom pra Kastov, velho Muito bom pra Kastov E tá jogando de 12, né Não precisava tá apelando, né, mano Não precisava tá apelando Mas já tá com 4 kills Ele viu o cara Ele não viu o cara na esquerda Ele não viu o cara na esquerda Ele não viu o cara na esquerda E meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A sorte é que ele vai O cara vai tomar TP O cara que tá puxando ele vai tomar TP Ele vai conseguir sair vivo Boa Acho que a estratégia dele era pegar esse meio de safe mesmo Acho que ele não queria fightar Acho que ele deve ter até visto o cara lá Mas ele não queria fightar Vai pegar a Balsamberry Vai jogar a sua Balsamberry na janela Muito bem Pegou a faquinha de volta Faquinha é importante, tá Pra jogar de 12, mano Porque você deita o cara Já é bom pra você finalizar Ou às vezes se falta um tiro Você joga a faquinha no desespero Tem o cara ali Ele já ouviu o cara Tomou-lhe a dosada Tá com um de vida Boa Bela kill É 12, né Não tem o que fazer O Ben tá simplesmente jogando de 12 Não tem muito o que fazer Não tem muito o que falar É doceiro, né Mas eu 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 não Não posso julgar ele Porque, cara É É aquele famoso efeito manada, né, mano Você morre de 12 uma vez Você se irrita Você pega a 12 Pra parar de morrer de 12 Daí você mata um cara E o cara se irrita Paga a 12 Pra parar de morrer de 12 E no fim o Lobby T Eu tô de 12, tá ligado? Ó, ó Ele viu Não, 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 não Boa, cara Mironga do bem, mano Difícil essa kill Por dois motivos O cara tava no Red Glitch E o cara tava com a skin roubada, mano Essa skin você perde ela de vista Muito fácil Mas ele conseguiu Pega o colete de Ghost Ele conseguiu manter a mira Excelente track E a mira dele é boa, mano A mira do Penzinho é boa, tá? Conseguiu manter o track Muito bom É, eu achei que ele ia morrer Porque ele Ele ficou meio indeciso Onde ele ia Ele acabou ficando No meio do aberto Não era uma boa opção Pra ele Eu acho que ele viu um Vant Eu acho que eu vi um Vant também Não viu Estamos loucos Fomos trollados Boa, bom cluster Pro cara vai ter que correr Safe O cara acabou tomando TP Boa, ótima pra ele Aí acabou dando azar, né Do cluster ter caído na Disney E ter acertado ele Tá luteando Vai, vai, vai É sua mão aí Não Boa Ai, essa doze Ele errou o tiro Ele carregou O cara deu duas coronhadas nele E ele conseguiu matar o cara Cara, essa doze é ridícula Ó, tipo assim Não Não julgando sua jogada bem Mas tu foi burro Tá ligado? Porque tipo Se o cara for entrar Ele vai entrar E não vai ativar seu bagulho Porque E se ativar o bagulho Vai ficar ativado na parede Porque a porta vai abrir Não entendi o que você quis dizer Tá ligado? Não entendi o que você quis fazer Mas Beleza Tá jogando muito bem O nosso querido Ben Tá ligado? Não é Não é uma colocada errada De uma mina Que nem vai ser ativada Que vai afetar A gameplay do meu querido Ben Tá jogando Ó, o Ben Tá jogando bem Sem fazer mal a Kim Ele sabe que tinha mais um cara Por aqui Porque era o cara Que deu TP na kill dele Que eu acho que não era O mesmo cara Que ele matou lá dentro Tá? Eu acho que tem mais um cara Lá atrás sim Eu acho que o cara Tá camperando Mas aí Tu tá no meio do aberto Ben Vai pra casa ali da frente Mano Vai pra casa ali da frente Ben Pô, foi tirar o feijão do fogo Tô gravando isso aqui São meio de meia Tá tirando o feijão do fogo Certeza Beleza Tá puxando aqui na frente Dá pra ele comprar vant Ele tem 22 mil Rapaziada Ele pode comprar self Pode comprar vant Ele ouviu, cara Ele ouviu, cara Ele ouviu Acho que ele ouviu Não ouviu Tem um cara com ele Tem um cara com ele Ele vai morrer Ele não ouviu O cara na direita dele Desativou a ressurgência Cuidado bem Cuidado bem O cara nas suas costas bem Isso, adianta Adianta Vai, vai, vai Não, lá pra lá não Aproveita pra dar o TP Não, atira Vai que você pega a kill Cuidado com as costas Você atirou Cuidado com as costas Você atirou Você se espontou Cuidado com as costas Vai pegar safe Vai pegar safe Vai pegar safe Para de ficar no meio do aberto Que agonia Para de ficar no aberto Vai pegar safe Bebê Pega o cover da pedra Pelo menos Tá bom, tá bom Tá marcando o gate Tá marcando o gate Assim tá legal Boa Já não tá tão legal agora Direita, direita, direita Era o cara que eu tinha falado Direita Bati na mesa Desculpa Eu fico ansioso Tem um dozeiro na esquerda Tem esse cara da direita Ele vai ganhar essa fight Ele vai ganhar essa fight Ele tem que ruxar Ruxa Aproveita pra dar o TP Aproveita pra dar o TP Aproveita pra dar o TP Sempre que vocês ouviram Dois caras fightando na sola Rapaziada Vai pra cima, mano Porque a chance de você pegar o cara miado É enorme A chance de você pegar o cara ralfado É enorme A chance de você pegar o cara Às vezes até morto Caído no chão Que ganhou a fight Por selfie É enorme também Então, mas beleza Não vou reclamar o cara O Benzão Ah, esperou a fight acabar Acabou pegando a kill Provavelmente não tem mais ninguém Nas costas dele Então, tá de boa O Benzão Tá bem posicionado Ele sabe que tem o cara na direita Que tá atirando de doze Esquerda agora, né O cara na esquerda agora Tá marcando o gatezão aí Muito bem Show de bola, Ben Vamos mirando uma pedra Vai vir, vai vir Boa, boa, boa Vai, vai, vai Isso Olha Que jogada do Ben Boa, boa Tá marcando certinho O cara passou pra direita já Ele não ouviu Mas tá suave Vai que o cara volta também, né O Ben tá muito bem posicionado, mano Ó, ó Mano, excelente Pô, perfeito, Ben Perfeito, muito bem, mano Jogou direitinho, velho Jogou, esperou Jogou na calma Tem mais um Não O cara de escudo Ai, agora ele vai se lascar Pra matar esse cara de escudo O escudeiro errou a Emocionou Ele, ele Ele ficou em choque Com o cara de escudo Tá ligado E o cara tá de escudo E doze, rapaziada Escudo e doze O astro simplesmente Ele gosta de ser xingado Gosta de ser xingado Meu amigo Escudo doze Estã, rapaziada Escudo doze Estã, velho Não, mas aí ele não sabe Ah, se ele deu sorte Que o cara abriu, mano Mas aí ele tomou da doze também Meu Deus Olha essa briga Meu Deus O cara tem uma doze Que só mata de muito perto Tá com uma Tá com um escudo Que não dá tiro E ele não mata de primeiro Ele faz o quê? Chora, né Um V1 Situation Ele viu Ele viu Ele viu Ele viu Ele viu Cara, aqui tem duas opções Ou ele espera carregar essa Estã O que eu acho que era uma boa ideia, mano Ou ele vai pra cima Eu esperei carregar a Estã Ele desceu, jovem Ele desceu, astro Pô, pega o... Não desceu Não desceu Não desceu Desculpa, astro Desculpa Pô, errou a Estã Eu que eu disse Ele já não tava com as Estãs dele em dia Mas ele vai recarregar outra Estãs agora Meu Deus Meu Deus Nossa Cara É inacreditável O quanto tá infestado De dozeiro na solo E o escudo com doze Fez O seu reinado Ele acabou jogando Meio torto ali Mas acabou dando certo Tá ligado? Não esquece de se inscrever Deixa que ele já Me dá pra divulgação Valeu, falou E tchau, seus escudeiros